Não dá pra explicar tudo que sinto por você Por mais que eu não queira te querer, eu te quero mais Deus disse que não te amo mais Que não te quere pra mim tanto faz É mentira, é mentira minha Quando eu disser que já te esqueci Que sem você eu sou muito feliz É mentira, é mentira minha Não dá pra explicar tudo que sinto por você É mais do que paixão, é uma dose extra Por isso não paro de sonhar Por isso não paro de querer Enquanto o amor existe Eu vou amar você Eu vou amar você Todo tempo, todo dia, seja nas quantas estações Existe um medo que a cada dia une nossos corações E se há um medo em mim, é alguém te perder Eu vou amar você Por mais que eu não queira te querer, eu te quero mais O seu sorriso me encanta, seu amor me satisfaz Que se algum dia eu desmentir tudo Isso é mentira minha E o telefone do sucesso é Frate 6, 8, 1, 28, 8, 0, 8, 5 Que Deus disse que não te amo mais Que não te quere pra mim tanto faz É mentira, é mentira minha Quando eu disser que já te esqueci Que sem você eu sou muito feliz É mentira, é mentira minha Não dá pra explicar tudo que sinto por você É mais do que paixão É uma dose extra do querer Por isso não paro de sonhar Por isso não paro de querer Enquanto o amor existe Eu vou amar você Eu vou amar você Por mais que eu não queira te querer Te quero mais O seu sorriso me encanta Seu amor me satisfaz E se algum dia eu desmentir tudo Isso é mentira minha E se algum dia eu desmentir tudo Isso é mentira minha E se algum dia eu desmentir tudo Eu vou amar você Obrigado.